Arthur não veio Bruno, a tua mesma coisa do João eu não sei qual é a coisa do João fala da tua eu estava fazendo tarefa eu tenho tarefa atrasada sim, tem atrasada e essa agora também está atrasada é que é olha só, essas eu prefiro fazer as atrasadas de duas, três semanas do que te fazer um dia mas Bruno, acontece o seguinte essa atividade era pra além de uma tarefa ela serviria pra nossa atividade avaliativa de hoje então não fazer ainda mais que vocês não precisavam ler o livro pra isso, porque era toda sobre os capítulos que nós lemos até a semana passada entende? então mas eu também estudar a matéria eu achei que era outra coisa também Bruno, então tem que organizar olha só vou falar agora pra todos não só pro Bruno as folhas quando elas vão com um anunciado dizendo pra tal dia usar em aula é não, Gustavo não quero te mandar no Whatsapp queria que me mostre agora tá? porque tu vai precisar do microfone tu vai precisar dessas coisas pra poder participar da prova a empresa da câmera é ligada também? sim na hora que falar sim tá? e Pedro também eu não achei minha tarefa no computador Oi Júlia eu não achei minha tarefa no computador olha só vocês tem que se organizar porque a partir de agora vai ter muita atividade desse tipo em todas as disciplinas vocês tem que ter um certo material pra fazer uma certa coisa na hora tá? como essa nós vamos fazer uma prova oral vocês tem direito de ter em mãos uma tarefa que vocês tem que ter feito com antecedência e quem não tem sai perdendo peraí é prova oral? é eu tinha que enviar um anexo pra fazer eu achava que você tinha feito uma prova e você ia assinar lá ela até perguntou do formulário lá na próxima aula na próxima aula que vai ser sobre acentuação a prova vai ser um formulário e vocês vão fazer na hora tá? Enzo não é pra ficar jogando ou fazendo outra coisa durante a aula na aula eu tô fazendo nada tá? eu tô fazendo nada eu tô fazendo aqui o celular dele é um e o computador é outro Pedro Pedro só um pouquinho tu me mostraste mas eu não enxerguei a atividade tu vai corrigir agora? não sim nós vamos corrigir vamos me mostra ela hum tá bom a correção e o debate deixa eu só ver o que é sobre essa tá tá bom Pedro tá? então é o seguinte essa prova ela vem desde o primeiro capítulo ali as cenas principais né a primeira questão é sobre a traição pessoas que traíram de alguma maneira o o que que houve na homem? ela não tava sendo muito escutado né tá pessoas que de alguma maneira armaram pro pro dantês né e ali eu pergunto o que que cada um deles e por que cada um deles fez isso Gabriel agora sem música tá Bruno não tô escutando música Bruno por que que o danglars aprontou pro dantês oh posso responder deixa eu responder eu não estudei a matéria deixa eu responder por favor Julia Julia o primeiro é o canderus né não perguntei o danglars Julia Oi calma aí quem pode falar do danglars Laura eu posso tentar vai Brenda tá então o danglars ele tinha inveja do Edmund porque ele queria o cargo do capitão do navio então ele foi uma das pessoas que ajudou a escrever a carta anônima ótimo foi isso que aconteceu tá Bruno entendeu agora fala fala o que é pra repetir o que ela falou aham tá ela falou que o danglars ajudou a fazer aquela carta anônima que isso eu lembro é isso é um negócio e por que que ele fez isso pra pra ferrar com o outro que tinha pegado o cargo dele lá o capitão o negócio depois que eles voltaram e tal no comecinho isso tá Raica por que o Villeforte aprontou pro Dante é é é porque o Villeforte ainda não confiava na promessa de Dante e achava que ele ainda pudesse arruinar a vida dele e de seu pai então mandou para uma masmorra é isso mesmo tá ele apesar de que o Dante disse que não ia falar nada o o Villeforte não não confiou nisso tá é isso mesmo e o cadê Rousse João Vitor posso falar essa João tá aí o João tá ali fala Maria eu é porque ele era ele tinha inveja dele porque ele era jovem ele era tinha uma vida feliz assim ele tava ele era muito novo e porque ele tinha tudo pra viver ainda sabe e o ele já era velho e ele enfim é dizia no livro que tipo o o Dante ele era um jovem também muito honesto e como o o o o o o o o isso incomodava ele assim tipo ele sentia não é não é não é posso falar eu entendi também que ele queria o dinheiro do Dante ele não gostava de ele não gostava não calma a Mercedes nessa hora não tem nada a ver Brenda Pires ele não gostava de ver as pessoas vencendo não gostava que as pessoas conseguissem as coisas tá isso tudo que vocês disseram a Maria começou muito bem era essa essa inveja né que ele tinha da da vida melhorando e com tudo eu gostei que a Maria disse assim que ele tinha tudo pela frente dando certo né então isso aí deu uma inveja no Cadê Luz Enzo e o o Fernando Mondego o Fernando ele também ele tava ele tava com muita inveja eles também queriam ele tava ajudando os três tavam conspirando pra aprender eles tavam escrevendo aquela carta era ele o Cadê Rousse e o era o Cadê Rousse o Ferdinand e o o outro que eles tavam escrevendo a carta tá Marina tem uma coisa que o Enzo não falou que é bem importante para o caso do Mondego posso falar para aí a Marina vai falar deixa o Ángelo falar vai Ángelo Marina não sabe ele queria se casar com a Mercedes e desenvolve essa resposta e por isso que ele não gostava do Dante por quê até agora o que a Mercedes tinha a ver com o Dante então tu fala de parágrafos assim Ángelo explicando todo o caso ele era primo dela e queria se casar com ela e o que que tem a ver isso com o Dante que ele tava se casando ele ia se casar com ela isso o Dante né sim eu posso falar para o Ángelo tu tá entendendo o que que eu tô querendo dizer que quando tu vai responder tu pode contar toda a situação então o Dante ia se casar com a Mercedes agora eu lembrei pronto isso daí pois é que ele estava um lado outro lado da rua naquela mesa e daí ele ficou com muita inveja de ver o Dante com a Mercedes com os felizes daí com os prins eles não queriam muito aquela cidade do Dante eles planejaram escrever aquela carta anônima para ele ser preso e o coração da Mercedes ficava isso é que o primo dela era a segunda opção e o Dante era a primeira então se ele acabasse com a primeira opção ela ficaria com a segunda ele achava né é ele achava né isso foi o que o Kardec Rousse falou pra ele né é muito bem não é que ela automaticamente escolheria bom depois a gente vai ver se ela escolheria ou não Marina tens alguma coisa a acrescentar não tá bom assim então aqui a gente acabou de ver as quatro pessoas que de uma maneira ou de outra influenciaram pra que o pra que o Edmond Dante saísse do páreo né fosse levado pra prisão ficasse fora da vida livre normal que ele tinha daí ele é levado à prisão por que que ele se assusta quer dizer primeiro ele ficou tranquilo ficou tranquilo Maria por que quando ele conversou com o Willeforte ele ficou ah tudo bem porque ele sabia que ele era inocente e tipo ele pensou que tipo não ia dar nada ele pensou e o Willeforte também falou que no outro dia ele já iria sair né muito bem o Willeforte ele tranquilizou ele falando que ele sabia que era inocente e não sei o que lá e fez toda uma cama pra de repente ele chegar lá e entrar no castelo de é Vitor tu acha que teve alguma coisa que de fato o Willeforte fez na viagem que levaria ele pra prisão ou foi só uma injustiça foi injustiça né porque tipo assim o Willeforte ele sabia que tipo aquela carta era pro pai dele tipo isso poderia acabar com com a vida dele né isso por que daí ele mandou tipo eu não lembro direito o que aconteceu depois não mas o que eu tô perguntando é antes Enzo fala que ele tipo ele tava como o Willeforte disse ele tava mais tranquilizando o Dantes e pra se proteger ele disse que o Dantes ele ia poder sair se ele queimasse aquela carta eu tô perguntando é sobre antes o Dantes fez alguma coisa que merece Marina quem sabe agora que responde deixa a Marina responder o Dantes fez alguma coisa que fosse digna de prisão mesmo ele fez alguma coisa ele fez Oi Marina Oi Marina Marina Eu não lembro Pronto eu posso falar Vai Gabriel Oliveira Raica Precisa ativar o som do Gabriel Eu ativei de novo a vinda e fiquei desativando o som Raica Porque outra pessoa tem que falar Gabriel Qual que era a pergunta mesmo? Raica Ela perguntou se o Dantes ele fez alguma coisa digna de prisão Na viagem Eu não consegui escutar Se o Dantes o Dantes foi preso porque armaram para ele mas se não tivessem armado para ele alguma das coisas que ele fez estava realmente errada era algum crime não eu era assim vai Maria porque tipo só dele entregar carta e tal eu acho que já ele sabia sim Prof eu posso falar Maria sim fala Gabriel Então eu escrevi ali naquele questionario que aos meus olhos como eu sou leitora eu acho que não porque eu estou sabendo da história que foi tudo armado essas coisas assim mas se eu fosse na história se eu fosse um personagem da história eu concordaria em que ele fosse preso até porque ele se envolveu com Napoleão ele conversou com ele menos que seja de poucas frases então isso é considerado traição sejam sejam mesmo que sejam poucas frases muito bem é isso que a Maria e o Gabriel disseram entendeu Raika era proibido entrar em contato com Napoleão naquela época era proibido pegar uma carta e levar uma carta pro Napoleão então isso ele fez realmente errado por outro lado como o Gabriel então isso que a Maria falou né Maria de ter trazido a carta de ter entrado em contato com Napoleão que era o imperador que tinha sido deposto porém quando a gente conhece a índole do Dantes a gente sabe que ele não fez aquilo com má fé ou com vontade de ser alguém que ia fazer um complô contra o atual imperador tá então é isso mesmo uma boa resposta agora eu entendi então ele foi preso porque sacanearam pra ele mas por um lado se ele não tivesse obedecido o capitão porque na verdade ele não fez isso porque ele quis ele fez porque era um empregado e o patrão que era o capitão estava morrendo pediu pra ele ir lá na ilha tá Pedro explica por que que o Villeforte mudou de ideia quando soube um pouco mais sobre a carta Pedro Ângelo Oi Pedro não é que vai só responde não precisa falar de outra coisa Pedro responde o que eu perguntei qual que era a pergunta mesmo não Pedro olha só tu tá em aula nós estamos já fiz a pergunta é só tu responder é porque é porque eu tava boiando pois é aí não dá Ângelo não sei Brenda Pires deixa eu responder quem é que pediu pra responder o João o João vai o Pedro o João não ele falava pro carcereiro pra falar com o governador já que ele não sabia de nada sobre a carta pra quem era onde era ah mas eu sabia isso Pedro isso tu tá falando do Dantez né João Vitor sim agora me responde o seguinte é verdade isso que tu disseste ele não sabia o teor da carta não conseguia compreender porque que ele tava preso ali e sobre o Villefort porque que o Villefort sem saber o que dizia a carta mudou de jeito com o Dantez quando ele soube pra quem era a carta porque era pro Napoleão não era vai Júlia era pro Napoleão para um pouquinho a carta que o Dantez trouxe do Napoleão era pro pai do do pai do do cara lá do governador pro pai do procurador vai Brenda explica aquela carta era pro pai do procurador geral do governador e se eles soubessem que o pai dele ele poderia perder os privilégios dele e perder o cargo que ele podia ganhar muito bem tá olha só quem tá escrevendo no Enzo quem tá escrevendo aí no chat não tá na hora tá não tá na hora não tá no não tá nada mesmo que tu tenha razão no que tu tiver de ir dizendo não é a hora Brenda tá com a palavra sobre o texto então tá é isso mesmo tá que a Brenda falou Laura quando quando o Dantez tava na prisão e ele pede pra falar com o governador qual é a intenção dele pode responder essa peraí deixa eu ver se a Laura quer responder ou se ela passa pra ti Laura fala Júlia quero falar também pra ele provar a inocência dele tá desenvolve a resposta que ele queria professora pra falar pro governador pra ele falar que ele era inocente ô prof na hora que você me perguntou veio uma atualização no computador e eu não tava conseguindo mexer pra dar microfone eu vi que bloqueou tá não tem problema deixa eu falar a Júlia respondeu tá certo Júlia Brenda pode completar se quiser tá então ele fez uma greve de fome também porque ele queria chamar meio que atenção pra ele conseguir mas não ele nem chegou a fazer o cara falou pra ele não fazer sim exatamente mas ela falou que ele ia fazer daí o carcereiro falou pra ele que era melhor ele não fazer isso porque calma 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 é isso mesmo tá Brenda tá tudo certo mas eu não quero que tu conte tudo na mesma hora Marina fala um pouco Marina fala um pouco dessa greve de fome posso? deixa deixa a Marina falar um pouquinho deixa eu só ver quem ainda não falou nada pra poder chamar a Laura pode falar Marina deixa a Laura falar é que ele queria chamar vai Laura acho que a Laura já falou Iago falou você vai fazer uma greve de fome? pode falar ele ia fazer uma greve de fome porque daí ele achava que o os caras da prisão iam ligar pra isso e eu queria ouvir ele parece um pouco o que acontece naquele filme o poço no filme qual? o poço ah entendi deixa eu anotar aqui Iago é outro outro personagem que aparece no lá na prisão é um velho Andressa fala um pouco sobre esse velho ele ajudou o Dante a sair de lá ele tava meio que explicando como faziam as coisas lá e daí ele tava ajudando o Dante e daí quando ele morreu calma 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 não conta essa parte que ninguém leu ainda ah tá tá bom ele morreu não era pra ler essa parte não não pode ler só não pode contar Naomi fala mais algumas características desse senhor se tu sabe o nome dele e o que que achavam dele lá na prisão e por quê Naomi Oi não sei alguma característica dele alguma coisa que ele dizia o que que achavam disso posso falar é que eu queria que mais gente que não falou ainda falasse vai Gustavo 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 tá sem microfone lembra ele fala por escrito Gustavo responde o que eu perguntei sim eu sei que tu tá aí agora responde o que eu tô perguntando Gabriel Oliveira Gabriel Oliveira Oi Oi eu não sei eu não sei Marina Marina Oi vai do que que o opa eu tirei as características bota o som e fala bota a câmera também Marina eu não sei Maria bota a cara bachilhão posso falar deixa a Maria falar eu não lembro muito bem é da dele na verdade eu não lembro não então vai Brenda pelo que eu me lembro se não estiver errada que eles achavam que ele era um velho louco porque ele falava que ele era rico e que ele tinha muito dinheiro até o carcereiro fala pro Dantes que era melhor ele comer pra não ficar igual a ele é que ele disse que ia pagar um milhão de euros pra eles gravizarem e que com o dinheiro que ele tinha ele até podia pagar um milhão de francos no maré é não tem dinheiro era bastante dinheiro Bruno fala um pouco sobre como eles se encontraram o Dantes e o Abad Faria posso falar prof deixa o Bruno falar Bruno vai Laura posso falar o nome eles estavam na cela e ele queria sair cavando pra sair pra fora só que como era feito de pedra daí o caminho era torto e ele acabou se encontrando com o Dantes quando ele tava cavando pra entrar na cela do Dantes júlia júlia como é que foi esse encontro eu não lembro eu não lembro dele eu só lembro o nome que é Abad Faria né eu acho sim Abad Faria fala Laura é que o Dantes tava ouvindo esse barulho dele cavando né só que daí o Abad eu não sei se é assim que fala o nome dele ele pensou que era um guarda daí ele ficou muito triste porque ele tava há anos já tentando cavar pra fora e ele tava só cavando por dentro do castelo Abad gente é tipo um padre tá é um padre de uma abadia que é como se fosse uma catedral então o nome dele é Abad Faria como se fosse por exemplo professor Faria o nome dele Gabriel como no livro eu comprei usado tem algumas palavras que eu não sei o que que é e a pessoa escreveu em cima o que que significa ele já sabia que Abad era tipo um padre que legal é deve ter falado em aula e a pessoa anotou sim é legal às vezes tu pode conferir tá porque pode ser que a pessoa tenha notado que não era bem isso Naomi por que que nesse encontro entre o Abad e o Dantes um ficou feliz e o outro ficou triste Vitor Hugo Oi 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 Pode responder Não não sei eu não cheguei nessa parte ainda Marina Eu também Bruno Qual que é a pergunta para você você pode repetir por favor Thiago Oi Eu acho que o Dantes ficou feliz porque ele não estava mais sozinho e ele achou outra forma de tentar sair e o Abad ficou triste porque depois de tanto tempo cavando ele saiu em lugar nenhum Olha só é isso mesmo exatamente isso E porque ele pensou que fosse um guarda Claro pro Dantes era lucro olha agora eu tenho alguém com quem eu posso falar que vai me ajudar a sair daqui em compensação o Abad foi uma decepção porque como elas já tinham falado antes ele o plano dele era sair dali ele já era velho né ele levou anos naquele que a gente falou na aula passada as paredes não são retas e ele foi cavando cavando pensando que dali ele ia dar pro exterior do castelo e não vou fugir da minha cela vou pra cela do meu coleguinha aqui do lado não adiantava muito então Iago perfeita a resposta tá o prof uma pergunta como é que vai funcionar essa avaliação tipo tu vai falar pra gente quando como é que vai funcionar na verdade Brenda tu pode me dizer como é que dá pra ver tu não tá conseguindo ver quem tá respondendo as perguntas quem tá participando sim mas tipo tu vai falar tipo tu tá dando tipo de nota tipo insuficiente cada vez que eu respondo que eu pergunto e a pessoa não responde eu boto um sinal cada vez que eu pergunto e a pessoa responde eu boto outro tipo de sinal cada vez que eu pergunto pra um aquele não responde e outro teve tempo de pensar responde eu boto outro tipo de sinal tem gente que todas as perguntas que eu fiz não respondeu nada eu não preciso nem dizer pra essa pessoa que ela não foi bem e quando no início da aula eu perguntei eu pedi pra vocês mostrarem a tarefa que ia ajudar na aula de hoje algumas pessoas já contaram que não fizeram outras mostraram então tudo isso Brenda vai valer o fato de ter feito a tarefa que depende depende dela pra pessoa quer dizer não depende porque teve gente que não fez a tarefa mas entendeu e pode responder pronto uma coisa para ela a Laura tava antes então pode falar é quando quando aquele velho tava cavando pra sair os guardas não viam ele não via que tinha um buraco na parede quem pode responder eu vai Maria eu não sei se tá certa mas na verdade essa resposta pode ser só o que a gente acha tá não tá dito mas pode falar eu acho na verdade que tipo se os os guardinhas tivessem tipo visto eles tentarem tipo cara ele é um velho assim sabe ele vai morrer se ele tá saindo aqui tá ligado ou que não sei se eles vão de cela em cela pra ver tá então vou contar os guardas não vão não entram nas celas nesse tipo de cadeia aqui eles chegam na porta entregam a comida pegam o balde com xixi e cocô e pronto como não fica entrando preso como não é uma cadeia que a gente vê nos filmes é que eu pensei que era aquelas cadeias com grade assim não era uma porta de ferro bem antiga mesmo e tem um buraco assim por onde eles passam as coisas eles não ficam assim falando eu vi o filme tá então não por isso que eles acabavam não vendo tá tá chegou um pouquinho de tempo aqui eu agradeço eu agradeço as pessoas que que leram e que participaram esse é o jeito certo de fazer esse tipo de atividade tá na próxima vez vou pedir pra que não deixem pra ler em cima da hora porque dessa vez era bem pouquinha página mas pode acontecer de eu mandar ler um trecho maior tá não deixem pra cima da hora tá na semana que vem ó estou marcando de novo semana que vem na próxima aula quarta-feira porque segunda é com a Liane nós teremos prova com formulário sobre acentuação vocês vão poder consultar material físico ou seja caderno e folhas então façam resumo já mandei o resumo do resumo copiem com a letra de vocês no caderno vão poder usar isso não vão poder ficar procurando na internet nem perguntando um pro outro só uma coisa mas tipo um exemplo tu não fez uma pergunta pra mim mas daí eu ajudei nas outras perguntas é no teu caso e no de alguns eu não precisei fazer uma pergunta pra ti porque eu tu fosse respondendo na dos outros e cada vez eu marquei aqui tá tá então por exemplo quando vocês se avaliam cada um hoje vai se avaliar e vai pensar eu consegui responder algumas perguntas eu consegui completar as respostas dos meus colegas tá são veículos de participar tá bem tchauzinho vou vou interromper a gravação tchau 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 tchau